Há exatos 20 anos o Linkin Park vinha pro Brasil pela primeira vez no estádio do Morumbi, que atualmente é o Morumbis. Foi um show pra 80 mil pessoas, teve a abertura do Charlie Brown Jr. Passaria horas aqui detalhando esse dia, lembro de exatamente tudo, mas eu vou resumir o máximo possível. Eu guardei algumas lembranças, poucas, mas belas lembranças desse dia que eu vou mostrar aqui pra vocês, incluindo um áudio que eu gravei no celular, lá do show. Mas antes, se você não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve pra receber os próximos vídeos, deixa um like aqui que isso aqui ajuda muito, você ajuda o vídeo e o canal a serem recomendados no YouTube, beleza? Eu sou o Marcelo Carvalho, eu sou cantor e músico profissional, também sou professor de canto. Eu fui com cinco amigos pra esse show, com o Henrique, o Guilherme, o Rodrigo, o Jô e o Murilo. O Linguim Park tava num auge muito eufórico, era a primeira vez deles aqui no Brasil, a energia tava muito boa no dia. Cheguei lá por volta de umas 10 horas da manhã, eu não lembro exatamente qual o horário que abriram os portões, né? Mas a gente entrou, deve ter sido umas 3 horas da tarde, eu acho, umas 4 horas. Acho que foi por aí, quem tava lá me corrija aqui. Eu fiquei na arquibancada e foi um ingresso que eu comprei na campanha do Fome Zero, ele custou 90 reais na época. Ó, aqui tá o ingresso desse dia, esse evento que foi o Quimera Festival, né? Foram dois dias, o dia do Linkin Park com o Charlie Brown e o dia do 50 Cent com o Rapa e o Marcelo D2. Eu deixei esse ingresso por alguns anos fora do plástico e ele acabou apagando um pouco a parte de trás aqui. Mas a parte da frente tá bem intacta e conservada. E outra lembrança que eu tenho também foi essa camiseta aqui, ó. Tá até mofada, tadinha. Mas olha aqui, ó. Linkin Park. Eu fui na Linkin Park do Brasil, São Paulo, Brasil, 2004. Essas fotos que eu tô passando aí na tela são outras grandes lembranças também. Essas fotos eu acho que elas foram tiradas com câmera mesmo, com foto de revelar, se eu não me engano. É que eu digitalizei depois. Nesse dia tinha uma expectativa sobre o Charlie Brown Jr., né? Ah, ninguém vai curtir o Charlie Brown, não vai dar nem com cheiro, né? Porque o negócio é Linkin Park. Só que o Charlie Brown Jr., meu, derrubou o estádio ali. Fez um show, um dos shows mais épicos da carreira. Eu também não tinha ainda assistido um show do Charlie Brown, então foi uma honra em dose dupla, né? Poder assistir os dois shows. Quando chegou finalmente, né? A hora do Linkin Park entrar. Quem foi lá deve também ter sentido isso. Eu praticamente não ouvi quase nada do que acontecia no palco. Porque no show inteiro, todo mundo cantou todas as músicas. E num barulho ensurdecedor, assim, né? No bom sentido. Então, todo mundo cantou todas as músicas inteiras. E eu não lembro de nada. Eu não ouvi praticamente nada do que estava acontecendo no palco. Ouvia os berros do Chester, né? Aquela coisa toda. Mas o pessoal cantou a música inteira. E a arquibancada chacoalhava, assim, no show inteiro. E eu vou mostrar pra vocês agora um áudio que eu gravei com um celularzinho da Nokia, na época. E eu gravei esse áudio na hora da Place for My Head, que era a hora mais esperada do show na época. E até a próxima. E aí depois de toda aquela emoção choramos quando o show acabou eu estava ali com o pessoal e assim que o show acabou eu olhei para o céu e falei eu não sei como nem até onde eu vou chegar mas eu vou correr atrás disso eu quero ser um cantor igual o Chester, igual o Chorão um detalhe a se lembrar que o Chester o Chorão e o Champignon os três que estavam naquele dia partiram e eu falei com os meus amigos bem sério eu vou seguir essa carreira e eu não sei até onde mas eu vou para cima disso e é isso que eu quero e vocês? alguém de vocês aí estava nesse dia inesquecível? tem alguma história algum fato para a gente lembrar aqui nos comentários? porque todo mundo que eu encontro que estava lá sempre tem aquele mesmo efeito abre aquele sorrisão e fala meu só quem estava lá que entende que realmente foi um dia inesquecível e o privilégio de poder ter vivido esse momento do Hybrid Theory e Meteora que depois de 2004 o próprio Linkin Park nunca mais foi daquele jeito New Metal então eu me sinto muito honrado de poder ter vivido esse momento e fez tanta diferença na minha vida como de tanta gente olha vocês que estão me pedindo bastante um cover da The Emptiness Machine música nova eu não gravei ainda porque eu estou passando por uma gripe muito forte essa semana eu estou sem voz então eu não consegui gravar o meu objetivo é soltar até domingo se não semana que vem no máximo eu solto essa versão acústica aí para vocês beleza? se você não foi no show do Linkin Park em 2004 mas conhece alguém que foi manda esse vídeo para os pro ou para os seus amigos que estiveram lá que com certeza eles tem alguma história extraordinária para contar desse dia se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um like que isso colabora bastante para o vídeo tá bom? se inscreve aqui no canal sempre bom lembrar sou Marcelo Carvalho e tamo junto obrigado por tudo Linkin Park obrigado Chester Deus o tenha e que bom que o Linkin Park voltou agora tem uma nova fase não será aquilo que foi é outra fase mas é bom ver o Linkin Park até hoje ativo bate um sentimento bem forte tamo junto